Música A feirinha dos pequenos produtores rurais que acontece no bairro Cachoeira toda sexta-feira está tirando o sossego de alguns moradores do local. Um homem que mora na rua onde acontece a feirinha fez denúncias sérias a respeito da organização ou da falta de organização. Confira. Fala pra gente então daquela feirinha que acontece no bairro Cachoeira, quais são os principais problemas que você e os seus vizinhos enfrentam com aquela feirinha que acontece toda sexta-feira? Bom, o problema ali é a desorganização. Há um ano atrás eles começaram a feirinha e era uma feirinha organizada, inclusive o presidente do sindicato esteve na minha casa e falou como que ia ser a feirinha. Aí diante da proposta dele eu aceitei fazer em frente à minha casa. Passaram alguns meses e começaram a colocar som na feirinha. Esse som foi tomando proporções muito grandes. Começaram a fazer shows e agora eles estão interditando na rua na quinta-feira. Estão fazendo barulho na quinta-feira de madrugada para descargar o caminhão. Estão tirando o acesso das pessoas que precisam do posto de saúde. Não tem como uma ambulância chegar ali no posto de saúde. Não tem como um corpo bombeiro chegar no posto de saúde. Você não vê vantagem então nenhuma de ter aquela feirinha em frente à sua casa? Não, não vejo vantagem porque estão perturbando todos os vizinhos. Depois que termina a feirinha, aí começa o pessoal a cantar. Canta até duas e meia da manhã, três horas. Vai começar a desmontar o palco. O pessoal liga o som, canta, faz barulho. Sem falar no lixo que deixa também depois da feirinha. E estão urinando em frente às casas. Está um mau cheiro terrível. Os vizinhos já não têm mais onde reclamar. Então nós vamos procurar o Ministério Público para acabar com essa feirinha. porque não tem mais condições. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Qual seria a solução para todos esses problemas que você narrou? Tomou uma proporção tão grande desse problema que não tem mais solução a não ser tirar a feirinha dali. Porque as pessoas já não podem mais sair e entrar nas suas casas. E sem falar também que durante esse show, eles fazem um concurso de piadas. Piadas obscenas. Ali moram famílias de frente ali. Então ficar ouvindo as piadas obscenas não é viável. E sem falar também que estão usando o palco para promover políticos. Está promovendo candidatos a vereadores. Inclusive até vereadores também estão indo lá. dando presente, como dizer, para sortear. Então, na verdade, tornou um palco político. Eu gostaria que você falasse por último com relação ao acesso na sua casa. Como você faz na quinta e na sexta-feira para ter acesso à sua garagem, inclusive? Na quinta-feira, à tarde, eu já deixo o carro e a moto em outra casa. Porque eu já não tenho mais acesso na minha casa. Você não consegue entrar? Não consigo passar uma motocicleta. Você contava também a questão da acessibilidade para os cadeirantes, né? Ou mesmo a pessoa que precisa de muletas para andar. Como que é essa questão da acessibilidade nos dias de feira? Eles não têm acesso. Um cadeirante não consegue passar na calçada, porque a calçada está com problemas, com buraco. E, por causa do palco, eles não conseguem ter acesso ao posto de saúde. Na sua opinião, então, a melhor solução é a retirada da feira daquele local? Retirar a feira. É claro que as feirinhas, independentemente dos locais em que elas se realizam, exercem um papel social e econômico muito grande. Mas tudo tem um limite. Não é justo que esses moradores da rua Santa Luzia fiquem prejudicados. Usar as dependências do posto de saúde como depósito é, no mínimo, uma irresponsabilidade. E, segundo denúncias, até churrascos são feitos dentro do posto durante a feira. Quais os critérios a Prefeitura de Unaí tem usado para liberar o alvará para a feirinha do Cachoeira? As denúncias feitas por esse homem são muito sérias e envolvem interesse público, patrimônio público e perturbação do sossego. A nossa equipe está à disposição para ouvir os organizadores da feirinha.